O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí porque os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me metem em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira a voce de mim, o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar, tira a voce de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira a voce de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você